Agora é a filha harmónica da Associação Cultural do Porto Judeu, que vai fazer também aqui a sua saudação, junto à Edmida de São Luís, em Freguesia de São Bento, para a posição de Nossa Senhora Paz. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado.